Baby, baby É um viciado Um velho At this time Baby, eu fico louco, baby, baby, eu fico louco Baby, eu fico louco, baby, eu fico louco Baby, eu fico louco, baby, eu fico louco Senti, baby, eu fico louco Saudades de possuir esse teu corpo Quero estar contigo, bebo o tempo todo Essa quarentena vai me matar aos poucos Sem ti, baby, eu fico louco Saudades de possuir esse teu corpo Quero estar contigo, bebo o tempo todo Essa quarentena vai me matar aos poucos Eu gosto de estar contigo porque bebeis uma gata Tua forma de falar, juro miúdo é que me mata Me deixas miúdo da forma que tu me tratas Estar contigo é um perigo, mesmo assim a gente ataca Minha mente fica crazy, baby, quando tu me agarras We make love in sky, por contigo eu ganho asa Miúdo és uma gata, mulher pra pôr em casa Mais quinze dias sem ti ver a quarentena mata Quero brincar com teu corpo, porque me deixa louco Tu és tão quente, teu nome do meio devia ser fogo Estar contigo é só nice, hoje eu sou teu negro, ué Com você quero ficar, baby, até envelhecer Baby, fica em casa, isso é só uma fase, vai passar E quando isso passar, contigo vão me passar Tu és a minha paixão, ai que boa sensação Depois da quarentena vem cuidar do meu coração Baby Tu és a minha paixão, ai que boa sensação Depois da quarentena vem cuidar do meu coração Sem ti, baby, eu fico louco Saudades de possuir esse teu corpo Quero estar contigo, baby, o tempo todo Essa quarentena vai me matar aos poucos Sem ti, baby, eu fico louco Saudades de possuir esse teu corpo Quero estar contigo, baby, o tempo todo Essa quarentena vai me matar aos poucos Yeah Baby, eu fico louco 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 É o viciado Youngstreet, baby Time É o viciado É o viciado